Vamos então para um modelo que está super em alta, é um modelo de short godet, só que com um tecido mais pesado, que é o jeans, pode também usar a sarja ou o brim, tá? Então eu vou fazer aqui a mesma estrutura que a gente faz por uma calça ou por um short, esse modelo tem por característica ser cintura alta e vir abrindo nas pernas, tá? Ele normalmente é bem curtinho e uma característica de acabamento dele é que ele não tem bainha, ele é só no corte, como se tivesse cortado uma calça que estava grande, sabe? Então eu vou fazer aqui uma linha de esquadro só para ter essa margem aqui, não ter que colar papel depois. Nessa linha aqui eu vou colocar então a quarta parte do meu quadril, tá? Total do quadril dividido por quatro e eu vou colocar já dois centímetros de folga de vestibilidade. Então já vou colocar aqui com uma folguinha, já vou marcar essa mesma medida para cá, vou dar sequência aqui nessa linha e marcar também a partir daqui a quarta parte, mais dois. E aí eu vou fechar esse retângulo com o comprimento que eu quero para a minha peça. Medindo pela lateral do corpo, tá? Vou colocar aqui um comprimento de quarenta e sete centímetros, então vou colocar aqui uma altura de quarenta e sete. Pronto, já tenho aqui então os meus dois retângulos iniciais. Eu já vou definir que aqui é costas e aqui é frente, aqui é minha lateral. Eu vou já definir aqui a altura do meu quadril, pela lateral do corpo, a partir da cintura, você vai medir a altura de quadril. E aí vai depender do corpo, né, da pessoa. Aqui é a altura do quadril. Abaixo da altura do quadril a gente tem a altura do gancho, tá? Que é onde a gente vai fazer a largura do gancho. Essa medida você vai tirar dessa forma que você tá vendo aí na tela. Bom, eu tenho uma altura de gancho de trinta centímetros, só que vai ficar muito perto aqui do meu, da altura de quadril. E eu quero que esse gancho ele fique um pouco mais soltinho, não quero que ele fique igual uma calça skinny. Então eu posso aumentar. Vou descer o meu gancho aqui pra trinta e cinco centímetros. Tá? E não tem regra quanto ao, quanto você pode ampliar. Se você não sabe o efeito que as medidas a mais que você tá colocando no seu molde vai causar no seu corpo, né, se você não sabe o resultado que, ah, se eu colocar um pouquinho mais como vai ficar, se eu tirar como vai ficar, você então precisa fazer uma peça piloto. Eu conheço o meu corpo, já sei o quanto de folga funciona pra certos tipos de modelo, então eu já faço direto. Mas se você ainda não sabe se é uma peça pra cliente, eu sugiro que você faça primeiro uma peça piloto. Aqui na altura do gancho, tanto na frente quanto nas costas, eu já vou deixar sair um pouco. Que é onde a gente vai marcar a largura. Aqui a gente marcou a altura de gancho e aqui a gente vai marcar a largura de gancho, tá? Pro gancho das costas, eu trabalho com a seguinte fórmula. Total do quadril, que eu usei pra trabalhar aqui, dividido por vinte. Gente, pausa nesse vídeo, só pra falar com você é um recadinho bem importante e rápido. Olha como que vai ficar esse modelo que eu tô ensinando nessa aula, vai ficar com esse resultado aqui. É esse resultado que você vai conseguir atingir e fazer a sua peça se você seguir passo a passo dessa aula. A gente tá na etapa da modelagem, logo em seguida vem a etapa do corte com várias dicas e da costura também, pra que você consiga fazer essa peça linda que tá super em alta. Então, não sai daí e não esquece também de interagir nesse vídeo, tá? É muito importante você deixar o seu like e comentar aqui abaixo o que você tá achando. Voltando então pra aula. Então, eu vou trabalhar com o meu quadril com folga. Então, eu peguei o meu quadril, dividi por quatro e somei dois de folga. Eu vou pegar esse valor de quarta parte que eu botei aqui e vou multiplicar por quatro pra ver quanto que eu tô de quadril. Aí, esse valor aqui eu vou dividir por vinte. Aí, por vinte é na frente, tá? Falei errado. Gente, que aí vai ficar um quadril menor. O meu deu cinco ponto oito, eu vou arredondar pra seis. Não tem problema arredondar. Então, total do quadril com a folga dividido por vinte é a largura do gancho de frente. E dividido por dez é o gancho costas. Então, é só você pegar o total do gancho da frente que a gente acabou de botar seis e multiplicar por dois. Então, eu tenho aqui doze para o gancho das costas, tá? Agora, aqui nas costas, onde vai ser, aqui é o centro costas, tá? Onde vai ser o gancho, eu vou fazer uma correção aqui antes de traçar a linha do gancho. Por quê? No centro costas, a gente precisa subir e entrar. Pra que essa curva acompanhe a anatomia do corpo e não fique papado atrás nem pagando com a frinha, tá? Então, eu vou subir dois e meio, aqui nessa linha do gancho mesmo, eu subo dois e meio e esquadrando eu entro dois. Pode ser dois e meio também, mas eu vou entrar dois. Aqui eu entrei dois. Daqui, então, ao invés de traçar o meu gancho daqui, eu vou traçar o meu gancho daqui. É só ligar esses dois pontos aqui com a curva que você tiver, pode ser também com a mão bem leve e pontilhando, fiz a minha curva. Aqui agora eu vou marcar a minha cintura. Eu vou botar uma pence nas costas, então eu vou pegar a total da minha cintura, dividido por quatro, mais três centímetros de pence atrás, mais dois centímetros de folga de vestibilidade. Então, vou colocar esse valor do centro pra fora. E eu vou contar daqui, ó, dessa minha correção, porque isso aqui já não faz parte do meu molde. Então, daqui pra fora eu vou marcar isso, esse valor. O meu deu vinte e dois e meio, vou colocar aqui. Já vou marcar o meio disso daqui, ó, vou dobrar já a minha fita pra localizar a minha pence, que vai ficar bem centralizada aqui. E eu tinha calculado três centímetros, né, então é um e meio pra cada lado. Então, eu tenho um e meio pra cá, um e meio pra cá. Eu só vou marcar o local da pence, mas ainda não vou marcar o comprimento dela, porque aqui eu vou descontar o meu coste. Então, depois eu coloco a minha pence aqui. Vou fazer a mesma coisa aqui na cintura, só que a cintura vai ser cintura, dividido por quatro, mais dois centímetros de pence, mais dois centímetros de folga de vestibilidade. Então, o que mudou foi o tamanho da pence, né, nas costas eu coloquei três, na frente eu coloquei dois. Então, o meu aqui na frente deu vinte e um e meio, vou colocar aqui o do centro pra cá, lembra que aqui é a lateral. Vinte e um e meio, já vou dobrar a minha fita ao meio aqui, pra poder encontrar o centro e localizar a minha pence. Então, aqui no caso é um centímetro pra cada lado do centro da pence, porque eu coloquei dois no total. Agora, eu já posso fazer a curvatura do meu quadril, até aqui a minha linha de quadril, aqui, tá? Não pode ultrapassar aqui, aqui já é linha de gancho. Tento manter mais ou menos o mesmo lado da curva. Aqui na frente, eu vou fazer uma correção de queda de um centímetro na cintura frente, tá? É necessário fazer essa queda, e aí eu já vou ligar. Vou pegar uma curva maior, e já vou ligar aqui, ó. Se fosse uma peça cintura alta que tivesse uma limpeza de revel, eu faria primeiro a pence, tá? E tinha que fechar aqui, fechar a cintura, carretilhar pra formar o biquinho da pence. Mas isso aqui vai sair, vai ser o coste, e coste não tem pence, então eu não preciso fazer isso agora. Então, eu vou ligar daqui da queda de centro frente até lá em cima. Lembra de começar reto aqui, tá? Senão, vai fazer bico no centro. Então, ó. E pra lá... Vai vir desse ponto aqui que a gente corrigiu até a linha de cintura. Aqui, eu vou colocar só o centro da minha pence pra baixo, só pra depois ele me ajudar. Vamos pensar aqui o seguinte, eu quero um cós de 6cm. Então, eu já vou marcar aqui o que vai ser do meu cós, desde aqui dessa curva aqui de cima, tá? Não é do retângulo inicial não, desde aqui da curva da cintura. Então, eu já vou marcar aqui o que vai ser 6cm de cós. Aqui, quando eu fiz aqui a minha curvatura, a minha medida de cintura, eu já coloquei calculando a pence. Então, esse valor de pence, ele tá embutido aqui onde vai ser o meu cós, aqui na minha região do cós. Eu quero 6cm de cós, ó. Tô marcando desde a curvatura da cintura pra baixo, 6. Só que meu cós, ele não tem pence. Então, eu vou ter que corrigir isso aqui no meu cós depois, tá? Só que eu já vou contar o seguinte, como a minha pence, ela tá aqui dentro do meu... Da minha medida de cós, só que ela não é costurada aqui, ela é costurada do cós pra baixo, eu vou considerar o comprimento da minha pence daqui pra baixo. Como que eu vou fazer isso? Eu quero uma pence aqui atrás de 10cm, então eu vou marcar aqui de 12. Vou botar 12 porque aí nas costas é maiorzinho, né? Vou botar aqui 12cm de pence a partir de onde vai ser o meu cós, tá? Mas eu vou fechar desde lá de cima, porque eu preciso corrigir isso aqui pra poder fazer o meu cós anatômico. E aí eu já vou marcar aqui o que vai ser o meu cós pra poder destacar depois, ó. 6, 6, 6. Tá vendo que eu não tô vindo do retângulo inicial, né? Eu tô vindo aqui de cima de onde eu já fiz a curvatura da cintura. E paro aqui, porque isso aqui já não faz parte mais do meu molde. Então, isso aqui é o meu cós, eu vou ter que tirar essa pence daqui e a minha pence ela vai ser costurada daqui pra baixo, tá? Vou fazer a mesma coisa aqui na frente. A minha pence, na frente, ao contrário das costas, aqui nas costas subiu, na frente a gente desceu, né? Então, ó, tô esquadrando aqui na linha do retângulo inicial, vou descer reto. Já vou pensar aqui que o meu cós vai vir aqui. Na frente eu coloco sempre 2 centímetros a menos do que atrás, mas você pode não colocar. De repente na frente você pode não querer colocar pence, aí fica a seu critério, tá? Vou fechar aqui. E já vou começar a marcar aqui o que vai ser... Opa, o meu gancho ele tá aqui, ó. Ó, já fiz errado. É daqui, na minha queda de cintura, ó. É aqui. Isso aqui já saiu do molde. Isso aqui é basicamente a estrutura de uma calça jeans, né? Só que curto. Curto e com efeito godê embaixo. Bom, agora aqui... Eu vou fazer a minha curvatura de gancho. Na frente é mais simples, né? A gente só liga aqui, ó, finalzinho. É uma curva mais curtinha até encontrar aqui o centro. Já posso esquadrar aqui pra fechar o meu entrepernas. Que é do final do gancho pra baixo. E ligar aqui na base. Então, esquadro aqui também. As costas tá pronta. Só que aqui na frente a gente precisa trabalhar braguilha e bolso. Ó, separei aqui o molde da frente do molde das costas pra gente poder trabalhar o bolso. O bolso, ele começa abaixo do coste. Então, no coste não tem bolso. Então, já vou destacar aqui o meu pós. Então, eu vou colocar aqui uma abertura de bolso de 10 centímetros. Tá? Que é onde vai entrar a minha mão. Eu vou colocar 9. Tem regra? Não. Você coloca a medida que você quiser. Dentro, agora, vai vir a limpeza. Normalmente, eu faço aqui. Vou colocar aqui o que vai ser de limpeza aqui no meu fundo. Vou colocar com 10 centímetros. Não tem regra também não, tá? Você coloca o quanto você quiser. Essa aqui é a parte interna. Então, aqui eu vou colocar a altura que vai ser a profundidade do meu bolso. Vou colocar até a linha do meu quadril. Posso deixar quadrado, posso arredondar. Vou deixar até aqui. Você pode fazer isso aqui com a folha de papel carbono, se você não tiver carretilha, tá? Vou marcar aqui onde que eu carretilhei. Aqui é a curvatura do quadril, ó. Aqui eu corto duas vezes tudo e depois só essa parte aqui interna, sem isso daqui, duas vezes. E aí, lá na hora da costura, a gente vai ver como faz isso daqui. Na frente, depois que eu destaquei o meu bolso, eu preciso tirar isso aqui. Porque esse pedaço aqui é o meu bolso que vai completar na minha peça. Então, quando eu tenho o bolso, a minha frente, ela não tem esse pedaço que fica pra fora do corte. Então, a minha peça é assim, ok? Aqui na frente eu vou trabalhar uma braguilha. Vou colocar um zíper tradicional de calça jeans, tá? Vou colocar... Vou marcar aqui 18 centímetros. Então, eu vou colocar aqui 2 centímetros de folga. Agora, então, isso aqui seria um shortinho tradicional, tá? Mas eu preciso trabalhar aqui o meu godê. Bom, agora eu vou começar a trabalhar o efeito godê na minha peça. Então, eu tenho aqui o molde das costas. Vou destacar o cos. Vou até marcar já quem é a costa das costas aqui, pra não misturar com a onda frente. Então, eu vou botar aqui um centro costas. Vou definir também a altura do meu efeito nas costas. Então, eu vou delimitar aqui, ó. Aqui assim. Começa a curvatura assim do meu gancho. 40. Então, eu vou colocar em... Em 4 vezes de 10. Então, eu tenho aqui 10, 20, 30, 40. Vou aqui botar as 3 partes. Eu não vou nem destacar a primeira, né? Porque a primeira a gente não tira do lugar. Então, eu só vou tirar essas 3 aqui. Ah, deixa eu só numerar, né? Botar aqui 1, 2, 3, 4. Então, a 4 vai ficar no molde. Eu defini, então, aqui a altura. Abri. Não destaquei essas partes aqui. E aí, eu vou começar a abrir. Eu ganho, inclusive, um volume aqui, olha. De encaixe, né? Então, eu já vou fixar aqui, ó. Pra poder não ficar andando muito. E aqui também. Agora, eu posso começar a abrir aqui, ó. E aí, eu vou começar a abrir aqui embaixo. Vou marcando aqui. 5. E prendo. Mais 5. Prendo. Mais 5 aqui. E prendo aqui. Vou encaixar aqui as laterais, ó. Então, eu preciso inclinar um pouquinho isso daqui. Pra poder não comer medida aqui, ó. Então, ó. Eu vou abrir isso aqui também. E casar essas duas pontinhas aqui. Então, eu vou prender aqui. Aí, aqui na base, eu vou dar essa arrumada. Deixa eu ver quanto é que eu tô aqui de comprimento. Eu tô com 43 de comprimento. Sendo que eu tenho 6 aqui de cós, né? Eu tô com uma peça de 49. Eu vou tirar aqui 4 centímetros da barra. Porque essa é uma peça curtinha, né? E ela já não tem bainha. Então, isso aqui é um comprimento final já. Então, eu vou colocar ela com menos 4 centímetros aqui. Vou tirar 4 centímetros desse comprimento. Esse modelo é um modelo que ele vem ficando mais curto pra lateral. Aqui a gente vai arrumar esse bico aqui, né? Porque não dá pra ficar essa coisa inclinada aqui. E aqui, ok. Pronto. Esse aqui é o nosso molde. Poderia manter só o molde de baixo, né? Mas eu quero manter o de cima aqui pra você visualizar o desenho mesmo. Lembrando que aqui não tem folga de costura ainda. Esse aqui é o molde das costas. Fio reto. Cortar duas vezes. Aqui é costas. Aqui eu tenho bermuda, godê, M. Vou botar aqui. Aqui, então, eu tenho o meu molde da frente. A gente vai fazer basicamente a mesma coisa. Eu tenho aqui uma base com 36 centímetros. Eu vou dividir por 4. Igual eu fiz nas costas. Então, eu vou colocando aqui. Vou colocar um pouquinho abaixo do meu bolso pra começar esse efeito. E aí, eu ligo aqui nessas minhas marcações. Vou esquadrando e vou subindo. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4. Então, eu vou separar aqui da lateral pro meio. E aí, eu começo a fazer o meu efeito. E aí, a gente vai colando e abrindo. Vou colar aqui e vou abrir 5. Mais 5 aqui. Aqui, então, eu vou colar ligando esses dois pontos aqui. E agora, eu vou pegar o meu molde das costas que eu já tracei. E eu vou harmonizar a minha lateral. Então, eu vou unir aqui em cima. Eu sei que aqui tem o bolso que vai complementar, né? Porque a lateral frente e costas, elas vão casar. Então, não tem como tá diferente. Entre pernas também. Então, a gente vai manter a mesma medida frente e costas. Pronto. Aqui também a gente precisa dar uma ajeitadinha aqui, ó. Só pra deixar mais retinha. Essa curvatura aqui, ó. Que ela tem que vir reta. Mais retinha, né? E aí, daqui, ó. Vou tirar esse... Isso que eu fiz lá no início. E vou refazer aqui a minha folga de montagem de zíper. Da mesma forma. Só vou colocar aqui até 18 centímetros. Pronto. É isso daqui, gente. Nesse caso aqui, eu posso tirar isso aqui, ó. Meu molde embaixo tá inteiro. Aqui, pra eu soltar essa parte aqui, eu só preciso localizar de novo a minha tênis. O molde da frente. Que eu vou cortar duas vezes. Bom, pra fazer então aqui o cos, ó. Já tem o meu cos das costas aqui separado. Aqui, agora, eu vou cortar o da frente. Aqui eu tenho costas, né? Centro costas. E centro frente aqui. Na parte reta. Então, eu preciso fechar essa pence aqui. Lá da construção, né? Pra poder minha cintura ficar certinha. Então, eu vou fechar a pence no molde. Pra poder ajustar minha cintura. Tirar esse bico aqui que formou. Eu vou só harmonizar mesmo. Centro costas, ele começa reto. Então, é só no meio mesmo, ó. Eu vou encontrar os dois lados. Acertar primeiro aqui embaixo. E aqui em outro papel, eu vou copiar. Embaixo já tá certinho. Vou marcar aqui, ó. Vou ligar pra uma curva aqui. Então, aqui é centro costas. Fio reto. Posso cortar até no fio deitado aqui, o meu cos. Tá? Centro costas. Aqui eu vou ter costura, tá? Então, eu vou cortar essa peça quatro vezes no tecido. E duas vezes na entretela. Aí, a frente eu vou fazer a mesma coisa. A minha frente tá aqui, ó. A parte retinha tá aqui. Lateral. A base já foi harmonizada. Eu vou só fazer uma parte daqui do final e do início. E venho com a curva. Centro, frente. Posso cortar fio reto ou deitado. Vou cortar essa peça também quatro vezes no tecido. E duas vezes na entretela. Só que aqui na frente eu tenho o encaixe do zíper. Então, eu tenho que acrescentar esse transpasse aqui na frente também. Peça da frente. Cos da frente. Bolso. Temos aqui peça das costas. Cos das costas. Bom, voltei depois do molde finalizado. Fiz uma peça piloto pra visualizar o resultado do meu molde, né? Já que eu nunca fiz esse modelo, pra ver se deu certo, pra ver se precisa corrigir alguma coisa. É importante isso. Bom, eu tenho aqui o meu cos alfinetado. Tô vendo que deu certo. Casou tudo direitinho. O cos tá ok, tá? Não preciso mexer no cos. Mas eu precisei fazer alguns ajustes aqui na parte de baixo do short. Que eu acho importante mostrar pra vocês. Então, é o seguinte. Antes de montar o cos, eu sempre faço o teste e a prova, tá? Pra poder ver se tá tudo ok, pra ver se, né, precisa mexer alguma coisa. Porque depois que coloca o cos é acabamento final. Não dá pra ficar desmontando o cos toda hora. Então, o que que eu fiz aqui? Já provei, já fiz as alterações. Agora eu vou mostrar pra vocês. Eu fiz a diminuição do comprimento. Eu tirei 6cm da lateral e vim diminuindo até chegar aqui. Por quê? O caimento desse short, ele é assim. Ele é mais curto na lateral, como eu falei com vocês. Então, tem que dar essa arrebitada pros lados, tá? Então, o que que eu vou fazer? Eu achei até que essa roda poderia abrir um pouquinho mais. Então, eu vou vir aqui no meu molde. E eu vou abrir um pouquinho mais aqui. Coisa de 6cm. Vou corrigir isso no meu molde. Que eu acho que ele pode ficar mais arrebitado. Outra coisa que eu senti é que... Oi, voltei! Se você tá aqui ainda assistindo essa aula, é sinal que você tá gostando, né? É sinal que você quer chegar no final e ver esse resultado. Então, não custa nada, né? Dá o teu like aí se você ainda não deixou. É muito importante que você não saia desse vídeo antes dele terminar. Gente, se você gosta do meu trabalho, se você gosta mesmo das aulas que eu coloco aqui no canal, é muito importante que você não saia do vídeo antes dele terminar. Sabe por quê? Isso faz com que o engajamento do canal caia. Isso faz com que a retenção de público caia. Essas métricas são muito importantes porque o YouTube é uma máquina. Então, ele vai entender o seu comportamento aqui no canal. Então, se você deixa o seu like, comenta, assiste o vídeo até o final, o YouTube entende que esse é um conteúdo relevante e recomenda para outras pessoas também. Pessoas que não são inscritas no canal, descobrem o canal e nossa família cresce. Então, se você está aqui até esse momento, coloca aqui, assisti até o final. Quero saber quem é que foi que assistiu essa aula até o final. Voltando então para a aula. Quando eu fiz a abertura desse molde aqui, o que ele me deu? Esse excesso aqui, ele aumentou como um todo aqui essa região. Então, eu vou precisar dar uma ajustada. Quando eu fiz a prova, eu percebi que eu precisei entrar uma pence maior na frente. Então, eu tinha calculado uma pence de dois e eu precisei fechar uma pence de cinco. Então, eu tenho uma pence aqui fechada de cinco centímetros. Ou seja, dois e meio para cada lado. Tá? Então, a primeira correção vai ser marcar uma pence mais profunda na frente. Atrás, eu precisei também fazer um ajustezinho. Então, para não fazer uma pence muito profunda, eu fechei uma outra pence do lado. Então, eu fiquei com duas pences aqui na parte de trás. Você pode eliminar isso na lateral, se você não quiser. Você pode bater pregas também, fica a seu critério. Eu preferi fechar, porque quanto mais eu ajusto aqui, mais arrebita aqui. Tá? Então, eu fiz duas pences, então. Vou localizar mais uma pence ali na minha peça. Eu vou manter a primeira, que foi de três centímetros. E eu botei mais uma de cinco, dois e meio para cada lado. E aí, eu consegui deixar isso aqui bem certinho, ainda com um pouquinho de folga. Tá? E aqui na lateral, ó, eu já tinha fechado para fazer a prova e vi que precisava fechar mais um centímetro. Então, eu precisei ajustar essa roda aqui antes de encaixar o meu cós. No restante, a estrutura está ótima, o bolso também. O caimento ficou perfeito, tá? Então, eu vou fazer essa correção no molde aqui com vocês. Por isso, a importância de fazer a peça piloto para conferir se precisa mexer em algo mais, tá? A primeira coisa que eu vou fazer é diminuir, né? Então, eu vou fazer aquela diminuição que eu fiz na minha peça. Eu diminui seis centímetros aqui da base. Como eu não tenho bainha, isso aqui é o meu corte final. Então, eu vou tirar seis. E eu vou vir arredondando, deixando isso aqui bem mais arrebitado. Então, eu venho descendo, né? Fazendo aquele... Aquela roda do godê mesmo. Até encontrar aqui o meu entrepernas. Então, daqui eu já vou fazer a minha saída para aumentar essa lateral aqui, que eu quero esse short mais arrebitado. Então, eu vou sair aqui coisa de seis. Acho que já tá bom. Seis centímetros. Então, eu vou dar continuidade aqui, ó. Subindo ainda mais. Não vou vir reto, tá? Eu vou continuar subindo. E posso ligar aqui na minha lateral. Agora, eu sei que a minha peça vai ficar perfeita. Porque eu testei meu molde, porque eu vi as correções, né? Então, essa é a importância da peça piloto. Aqui nas costas, eu também preciso localizar mais uma pence aqui do ladinho, né? Então, eu vou dar uma distância de dois centímetros, que foi o que eu fiz ali na minha peça piloto. E vou marcar cinco. Vou marcar aqui o meio dos cinco, né? Esqueci de marcar aqui o meio. Vou descer o mesmo comprimento. Aqui é de doze. Então, vou descer aqui. Dois e meio pra cada lado. E aí, eu vou ficar com esse efeito aqui. Como eu falei, você não precisa se você não quiser. Você pode eliminar isso daqui. Fechar isso aqui no molde. Fechar essa correção aqui no molde. Camuflar já e deixar pra costurar só uma. No problem. Aqui, então, eu vou cortar no meu tecido final. Vou fazer a mesma coisa na peça da frente. Vou tirar os seis centímetros aqui de baixo também. E eu só vou me preocupar em casar aqui, ó. Entre pernas. Tirar umzinho aqui no entre pernas também. Então, eu começo aqui. Redondo. E já vou caindo. Eu vou vir aqui. Colocar o meu bolso aqui, ó. Onde ele vai ser costurado. Porque ele completa a minha lateral. Pra eu poder fazer essa saída aqui. Eu saí seis aqui subindo. Então, ó. Vou continuar subindo. E eu vou usar a minha parte das costas. Pra poder casar, né. Lá de cima. E na hora da costura, esse aqui tem que se encontrar. Então, aqui. Então, essa é a posição. Fiz a minha correção aqui. Vou só posicionar mais uma pence na frente também, né. Eu vou colocar dois e meio pra cada lado. Lembra que eu precisei tirar um centímetro aqui também, ó. Na minha lateral. Só na cintura, tá? Então, ó. Vou vir aqui e vou ligar. Nas costas também. Esqueci de fazer isso. Então, eu vou tirar um aqui. E vou ligar aqui nessa saidinha. Essa é a beleza da modelagem. A gente cola aqui, aumenta ali. Agora sim, com as minhas correções feitas. A peça piloto aprovada. Vou, então, cortar no meu tecido. Pra esse modelo, eu escolhi, então, o tecido de brim. Que tem uma pegada do jeans. É um tecido encorpado. Que a gente consegue trazer o efeito do jeans, ó. Então, pra esse tipo de modelo, os tecidos mais indicados são brim, sarja ou jeans. Tá? Agora é só cortar os moldes seguindo as indicações da modelagem. E a gente vai pra máquina. Acho importante frisar e mostrar aqui a posição do molde na hora de cortar. Olha só. Eu poderia ter colocado o meu molde no fio reto. Ele ficaria assim. Aqui é o comprimento do tecido. Dobrei direito com direito. Aqui é a largura. Aqui é o comprimento. Mas, como o corte é godê, quanto mais o fim viesado ele pegar, mais movimento e mais caimento vai ter. Então, eu coloquei ele meio inclinado. Tá vendo, ó? Aqui seria o fio reto. Coloquei inclinado. Tá certo? Lembrando que não tem bainha. Então, aqui a gente não acrescenta folga. Vai rente ao molde. Bom, o primeiro passo aqui da etapa da costura é estabilizar e colocar a entretela aqui na parte do cós. Vou começar aqui a minha costura fechando as pences do short. Aqui eu tenho a parte das costas. Então, eu vou fechar as duas pences que eu fiz lá na modelagem. E já vou fechar o gancho. Aqui eu tô utilizando a linha de pês-ponto porque eu tô trabalhando com brim. Então, essa linha é... Pronto. Fechei as duas pences das costas e o gancho vai lá pro overlock agora. E vou repetir o mesmo processo na peça da frente. Só que na frente eu tenho aqui o encaixe da braguilha pra poder fazer a montagem do zíper. Eu só vou fechar aqui, ó. O meu gancho, ele é só essa parte de baixo. Tá? Aqui eu vou chuliar no overlock e também vou fazer a montagem do bolso. Já vou fazer aqui a montagem do meu bolso. Então, o bolso eu começo costurando pela parte que tem o recorte, que é o fundo. Então, eu vou pegar direito com direito e posiciono aqui e fecho essa parte aqui. Então, é uma costura de um centímetro, que foi o que eu calculei lá na modelagem de margem de costura. Já vou acertar as pontinhas e venho costurando esse contorno aqui. Mantendo a mesma distância na costura. Agora, eu preciso dar piques, porque aqui eu tenho um corte curvo. Então, eu preciso dar piques aqui nesse contorno. Vou abrir e vou jogar tudo pra baixo. Posso fazer um pêsseponto só aqui na parte do forro, ou eu posso virar tudo e pêssepontar aqui, que é o que eu vou fazer. Vou deixar o meu pêsseponto todo aparente. Dobrar bem aqui na margem de costura e segurar essa peça aqui dentro com o pêsseponto. Pêsseponto é essa costura que a gente dá por cima, tá? Rebatendo a costura mais decorativa e pra dar reforço à peça. Pronto, ó. Já tenho o meu acabamento do bolso e o fundo aqui. Vou virar minha peça aqui no avesso, que é hora de encaixar a parte externa do bolso. Esse aqui é do outro lado. Ó, a parte externa do meu bolso é a parte que tem essa curvinha aqui. Ó. Coloco direito com direito. Esse aqui é o meu outro bolso. Direito com direito aqui, ó. E vou costurar só o contorno do bolso. Isso aqui vai na reta e no overlock. Ó, costurei aqui na posição. Vou fazer o acabamento no overlock. E aí, quando eu viro a minha peça aqui pelo direito, ó, o meu bolso já completou o que faltava da minha peça da frente. Vou repetir o mesmo processo de montagem do bolso do lado de cá. Antes de ir pro overlock, eu já vou preparar algumas peças aqui. Aqui, eu tenho uma tira que eu cortei com 5cm de largura. E aqui eu tenho uns 60cm de comprimento, mas é bem... Eu vou ajustar isso aqui pra fazer os passantes, tá? Então, eu vou fazer 5 passantes com 10cm cada ou menorzinho, não sei. 9, talvez. Então, eu vou dobrar uma pontinha. Depois eu dobro a outra. E tombo. E aí, eu vou costurar aqui. Então, eu vou dividir aqui e vou fazer 5 de 9. O que vai ser o acabamento do meu zíper. Eu vou fazer um chulhado nessa borda aqui. Aqui eu cortei, ó, a peça do perdigão, ou perdigão, como as pessoas chamam. Aqui eu tenho uma peça de 20 por 10. Eu vou dobrar avesso com avesso. Que é onde eu vou encaixar o meu zíper. Vou chulhar toda essa borda aberta. Aqui, eu peguei o mesmo tamanho. E só arredondei a parte de baixo. Vou chulhar essa parte arredondada aqui. Já vou levar lá pro overlock também. Já chulhei aqui, então, as minhas partes. Só tem uma diferença aqui, que é a da parte da frente. Eu abri o que eu tinha costurado aqui no meu gancho. Pra poder chulhar toda a frente. Fica mais fácil do que vir aqui e passar o overlock. Porque pode acabar cortando essa folga de montagem do zíper. Então, agora sim, eu volto e fecho esse pedacinho de gancho da frente. Pra o meu bolso não ficar fazendo isso daqui, olha. Abrindo. Eu vou ajeitar ele direitinho. Depois que eu já fiz o acabamento aqui na costura. Eu ajeito ele direitinho aqui. E vou passar uma costura aqui em cima. Só uma costura reta. E outra aqui, pra ele não ficar... Pra essa não ficar abrindo. E não atrapalhar na montagem do cós e da lateral. Então, é só uma costura de segurança. Pronto. Depois que eu fixei isso daqui, eu já vou fazer a montagem do meu zíper. Já tem vídeo só de montagem de zíper com braguilha. É uma aula específica de montagem. E você vai utilizar a mesma técnica. Essa aula vai estar linkada aqui embaixo na descrição. Pra gente não se delongar muito aqui. Então, é a mesma técnica de montagem. Vai lá, assiste toda a montagem de zíper com braguilha. Depois a gente volta aqui pra fazer toda a continuação da montagem do short. Já fiz então aqui, ó. A montagem do zíper com braguilha. Então, o meu zíper já tá colocadinho. Bom, chegou a hora então de fazer a montagem e finalizar. Fazer a montagem do cós e finalizar. Então, a peça que já tá praticamente toda pronta. Pra dar mais um acabamento, eu vou pespontar. Ó, aqui é a frente. Eu vou pespontar essa costura da lateral aqui. Antes de fazer a montagem do cós. Então, eu vou tombar a minha costura pra trás. E vou fazer dois pespontos. Um na beiradinha, bem aqui, gente, a borda de montagem. E outro mais pro lado. Mas, essa etapa é opcional, tá? É só decorativa mesmo pra dar mais informação. Pronto. Agora que eu já fiz aqui o pesponto das minhas laterais. Eu vou fazer a montagem do meu cós. Aqui na parte do cós, eu vou costurar duas partes entreteladas, tá? Juntas. Então, eu tenho direito com direito. E as duas partes com entretela, eu vou costurar aqui no centro das costas. A parte do forro, sem entretela. A parte da frente, também, ó, duas partes com entretela. E essa parte estruturada, ela vai ser a parte externa do meu cós. Eu vou pegar aqui o meu passante e já vou posicionar. Eu vou colocar cada um aqui atrás, no início da primeira pence. Um aqui, um aqui. Vou colocar um em cada lateral. E na frente, na frente eu vou colocar aqui, bem na direção do bolso. Aqui nas costas, eu vou botar aqui, ó. Vou posicionar de novo. Na segunda pence, pra dar uma afastadinha mais do centro, porque vai um bem no meio. E aí, você escolhe onde você quer colocar os seus, tá? Vou unir o cós das costas que tá com o forro com o da frente, pelas laterais. Vou colocar direito com direito aqui pelas laterais com o da frente. E vou fechar aqui. Ok? Vou repetir com o forro. Pra manter o detalhe do pesponto aqui no centro das costas, eu vou ver pra qual lado tá o meu pesponto. Tá pro lado de cá. Então, eu vou pespontar também aqui no meu cós. Então, ó, vou colocar direito com direito e costurar pela cintura, pela parte de cima. Bom, agora sim, eu vou vir e começar a montagem da minha peça. Fiz aqui a costura, então, pra fixar os passantes, tá? No lugar. Vou colocar direito com direito aqui do meu cós, parte entretelada. E vou começar a costurar aqui. Vou dar a volta em toda a minha cintura. Dei a volta. Agora eu vou jogar pra fora. Ó, o meu cós tá assim. Tá com o meu direito já preso, né? Então, essa parte que tá solta é a parte interna dele. Eu tenho que virar pra dentro. Então, isso aqui vai ficar assim, pra dentro. Só que eu vou fazer agora o acabamento dessa parte aqui. Eu posso virar, você pode aqui, ó, levantar essa costurinha de dentro aqui, de montagem. Virar a pontinha e vir pespontando. Só que dá muito trabalho, eu não tô muito esforço pra fazer isso hoje não. Como se é um modelo mais informal, né? Se fosse uma calça, né? Uma calça jeans, ou então, sei lá, um short de alfaiataria. Mas isso daqui também funciona e fica o acabamento bonito também. Então, eu vou só, ó, colocar aqui na pontinha. Pra poder dar acabamento aqui. Porque também, só chulhar também é sacanagem, né? Então, é só encaixando aqui dentro. Viés pronto serve. Viés do... Tirinha de acabamento do próprio tecido serve também. Pra poder só dar acabamento aqui nessa extremidade. Aliás, um viés coloridinho aqui ia ficar lindo também. Com esse resultado aqui, vou jogar isso aqui pra dentro. Nesse momento, eu posso até passar ferro pra poder vincar direitinho. Eu vou subir essa costura de montagem aqui da primeira etapa do coste. Vou botar ela toda pra cima, pra ela ficar bem escondidinha. Porque isso aqui vai vir por cima, dessa forma aqui. Porque quando eu pespontar aqui no meu cós, bem aqui na bordinha, essa costura... Vou mostrar pra você onde vai pegar aqui dentro. Eu vou pespontar aqui e a costura vai bater aqui em cima do meu viés. Ok? Depois do cós aqui alfinetado, é bom fazer uma prova antes de fazer a costura final. Eu faço uma prova. Quando eu finalizo a montagem da peça antes do cós, pra ver se é preciso ajustar a lateral, pra ver se tá precisando aprofundar um pouquinho mais a pence. E aí, tá tudo ok? Eu venho e faço aqui a montagem do cós com alfinete. Aí, eu faço mais uma prova pra verificar a cintura. Né? Porque essa parte aqui do short, ela tá localizada no quadril... No pequeno quadril. E aí, a medida da cintura tá no cós. E aí, agora eu vou lá fazer uma prova pra ver se eu preciso dar uma entradinha mais aqui nessa lateral, ó. De repente, se a cintura ficar frouxa, né? Então, é hora de fazer mais uma prova aqui agora. Fiz a prova, tá tudo certinho. Agora, é hora de finalizar. É, aqui, olha, essa parte da braguilha que tem... Que fica por baixo, que tem essa folga aqui, que é o lado direito da peça, ó. Ela tem que ficar maior, tá? Quanto maior, melhor. Então, olha, aqui eu tenho bem pouquinho. Mas ela tem que ser um pouquinho maior. Pra poder ela ficar mesmo por baixo. Porque essa parte de cima, ela vai ficar rente. Eu vou tirar esse excesso aqui. Então, ela tem que sobrepor e sobrar um pouquinho de cós aqui embaixo, tá? Porque aqui vai entrar o botão. Então, eu vou diminuir esse lado aqui do cós. Vou deixar um centímetro pra virar. Se eu achar que é pouco aqui, eu posso vir aqui e emendar um pedaço. Mas eu acho que vai dar. Agora, eu vou fazer o acabamento desse centro pra gente poder finalizar isso aqui. Eu vou virar direito com direito. Pra poder costurar isso aqui. O seu lado esquerdo, que vai ficar por cima. Então, ele fica rente. Vou cortar aqui o excesso. Então, ele fica rente aqui, ó. Essa parte aqui, ela tem que ficar rente... Ao... A parte aqui da braguilha. Então, ela fica certinha. A parte que ultrapassa é a parte de baixo. Então, ó. Já costurei, já virei. Tá no ponto certo aqui, só pra despontar agora. Já tá certo aqui. Aqui, vou fazer a mesma coisa. Então, eu vou botar direito com direito. E vou fazer a mesma coisa. Só que... Ai, meu amor. Agora, eu vou revirar aqui. Acerto aqui. Agora, eu só vou finalizar. Contornando todo o meu cós, a parte de baixo, pra prender isso daqui. E a parte de cima pra dar acabamento. E depois, eu vou vir só prendendo a parte de cima do passante, tá? Vou virar e despontar. E depois, eu vou virar e despontar. E depois, eu vou virar e despontar. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri